O que é a leis? Essas leis vêm contribuir muito com o resgate da cidadania, com o acesso à informação, que é um dos direitos básicos do cidadão, um dos pilares da nossa democracia. Nós bem sabemos que no passado recente nós tivemos aí, infelizmente, um período negro da nossa história e que até hoje muitas famílias lutam para o descobrimento da verdade e para que possam ter acesso a muitos fatos de suma importância, não só para o reestabelecimento da verdade histórica, mas também para que as pessoas tenham um encontro com a paz interior e com fatos que efetivamente aconteceram com seus familiares. Então, tanto do aspecto pessoal quanto sobre o aspecto político, o Estado brasileiro tem evoluído, a gente bem sabe que a imprensa livre, o acesso à informação é um dos pilares do nosso regime democrático e essa evolução legislativa vem a bom tempo. Então, nós entendemos que esses temas têm que ser debatidos com a sociedade de forma franca, aberta, democrática, para que nós possamos evoluir enquanto sociedade e para que nós também tenhamos o aperfeiçoamento contínuo das nossas instituições. O principal entrave ainda é a morosidade. Nós podemos condensar essa resposta nesse nefasto quadro que se instala, principalmente no nosso Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é um dos estados mais ricos da federação, no entanto, é também um dos estados que relega uma das piores justiças aos seus judicionados. Nós temos aí uma carência muito grande de recursos humanos, materiais e tecnológicos. O processo eletrônico e os meios tecnológicos ainda são uma distante realidade, que o advogado não pode fazer uso em São Paulo. Então, nós entendemos aí e na OAB de Ribeirão Preto nós levantamos a bandeira e defendemos a bandeira da independência financeira, autonomia financeira do tribunal, para que nós possamos ter recursos e bem gerir esses recursos, no sentido de que nós possamos imprimir uma maior agilidade à distribuição da justiça. Essa é, se não a pior situação, mas um dos entraves maiores que os advogados enfrentam no interior do Estado. Sem dúvida nenhuma no investimento cultural, no aprofundamento do conhecimento. O conhecimento é algo que o profissional adquire e um patrimônio que ele leva para o resto da sua vida. Esse é o grande diferencial num mercado tão competitivo como nós temos hoje. Evidentemente que aspectos outros, como estruturais, aspectos secundários para o exercício da advocacia, são importantes. Mas, sem dúvida nenhuma, o conhecimento é a base do exercício da profissão e aquilo que vai diferenciar o profissional, não só hoje, mas ao longo de sua carreira. Obrigado. 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 Obrigado.